Oi moço, tudo bem? Estou dando uma olhadinha Ah sim Nossa moço Oi Está certo aqui? 20 reais? 20 reais moço, o cabinho 20 reais? 20 reais Então vou levar aqui moço Ah beleza, escolhe aí Obrigada então, tchau Moço, 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 vem aqui O que? O que você está fazendo? Ué, não está 20 reais, eu acabei de comprar Não, mas você comprou o cabinho moço, você não comprou a caixa Não moço, não está especificado, só está aqui o preço de 20 O preço de 20 é isso aqui, acabou, vou levar Não, não moço, que isso? Quem falou para você, você está louca? É 20 reais cada, você vai levar a caixa? Não, mas você tem que ter cada aqui, cada? Não tem nada escrito cada aqui, só está escrito 20 reais na caixa Eu vou levar isso para 20 reais Não, mas moço, você tem que ter o bom senso nessa ideia, não existe Não, que bom senso? Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vamos chamar o direito do consumidor aqui, então Não, pode chamar o direito do consumidor, o papo, o... O que você quiser, dê, tô seuzinho, eu vou pegar minha caixa Sai fora que caixa não está especificado Não, moço, eu vou chamar a defesa do consumidor aqui, ó Ah, pode chamar... Que resultado é preciso? Tchau, vazei, vai, 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 vaza, vaza, vaza Você quer ter a vantagem do comerciante que está trabalhando nessa mente, ó Vai, show daqui, vai, show, 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 show Vai, vai fazer barralho Vai, vai, vaza, show Vai, vou, show... Aqui, vai, vai, vai...